No Jardim Bandeirantes, a Avenida Arthur Thomas, pai e filha ficaram feridos no acidente também. Pai e filha desciam ontem à noite à Avenida Arthur Thomas, no Jardim Bandeirantes, quando acabaram atropelando um cachorro. Silas Luiz Preitas, 40 anos, e Larissa Nair da Silva, 18. Eles foram socorridos pelo SEAT. Aí mais um acidente envolvendo cão e motocicleta, né, Sérgio? É, exatamente. Lê naquele cruzamento ali, sinalizado por semáforo, né, o pai disse que estava descendo ali com a sua motocicleta, transportando a tua filha, e disse que o cachorro veio e atravessou a rua, mas de repente ele voltou de novo, e não deu tempo de frear aí, e acabaram se chocando contra o mesmo aí, e os dois caindo. Os ferimentos nessas duas vítimas? São ferimentos leves, né, apenas escoriações ali, contusões em braço e perna, mas tranquilo, consciente, orientado, todo instante. Parece que é o terceiro acidente envolvendo um lote e cachorro, né, essa semana, né, Sérgio? É, exatamente, já atendemos aí durante a semana, já atendemos mais duas ocorrências aí envolvendo cachorros, mas tudo vítimas leves também, porque é baixa velocidade. Ainda bem, né, ainda bem.